Essa é a história do assassino mais antigo e talvez o melhor de todos. Altair Abin-Lahad nasceu em 11 de janeiro de 1165. Maziaf, uma cidadela encostada em uma montanha na Síria. Maziaf também era o lar da hermandade dos assassinos. Lá eles residiam e treinavam suas habilidades. E lá também nasceu Altair, que um dia se tornaria mentor da ordem, sob circunstâncias inesperadas. As crianças de Maziaf nasciam já destinadas a treinar desde pequenas e se tornarem assassinas. Com Altair não foi diferente. Sua mãe Maldi morreu no parto e seu pai Umar, executado pelos saracenos, quando Altair tinha ainda 11 anos de idade. O homem que havia, sob tortura, entregue o pai de Altair aos saracenos, sentiu-se culpado pela morte do companheiro e resolveu, em uma madrugada, pedir desculpas a Altair. Este homem se chamava Ahmed Sofian. E logo depois de seu pedido de perdão, cometeu suicídio com um punhal, ali mesmo, na frente da criança ainda traumatizada. Ahmed possuía um filho também, chamado Abbas, que no fim acolheu os dois órfãos e assumiu uma forma de figura paterna para eles foi Al-Mualim, atual mentor da ordem dos assassinos. Altair e Abbas cresceram estudando e treinando junto como irmãos. Porém, o suicídio de Ahmed em frente a Altair jamais tivera sido contado, até então. Um dia, pensando ser o melhor a se fazer, Altair contou ao amigo o que havia acontecido naquela noite, porém Abbas não recebeu a notícia muito bem. Já no dia seguinte, no treinamento, Abbas pediu ao seu instrutor que ele e Altair praticassem usando espadas de verdade, no lugar das tradicionais para treinamento feitas de madeira. Como resultado da fúria de Abbas e a briga entre os dois naquele dia, Abbas foi forçado por Al-Mualim a passar um ano a mais de treinamento e Altair foi transformado em um assassino. Quando Altair tinha 24 anos de idade, Maciaco foi atacada por templares. Nessa invasão, Altair se mostrou muito sábio ao liderar os assassinos para que conseguissem resgatar Al-Mualim, que estava sendo mantido refém na fortaleza. Abbas dizia para se retirarem que tudo estava perdido, mas Altair insistiu e disse a Abbas, não cometa erros. Tendo êxito em seu resgate, Altair ganhou o respeito de Al-Mualim, sendo elevado à posição de mestre assassino. Ao saber disso, Abbas cuspiu no chão e Altair apenas zombou dele. Essa foi a primeira vez que vimos a arrogância de Altair vindo à tona. Dois anos depois, os eventos de Assassin's Creed 1 começam. Em uma missão durante a terceira cruzada, Altair e os irmãos Malik e Kadar foram enviados ao templo de Salomão, em Jerusalém, para recuperar um artefato antes que os templares conseguissem encontrá-lo. Já no início, vemos um pouco do que Altair havia se tornado em tão pouco tempo. Quebrando dois dos dogmas do credo, Altair chega em uma sala e avista Robert de Sablé, grão-mestre templário. Em uma tentativa precipitada e frustrada, Altair tenta assassiná-lo. Roberto facilmente se defende e arremessa Altair para fora da sala, deixando Malik e Kadar para trás. Chegando em Masiaf, ele informa a Al-Mualim sobre o fracasso da missão, quando de repente Malik surge ferido, com o artefato e sozinho. Interrompendo aquilo, um ataque começou em Masiaf. Robert estava atrás do artefato que Malik tinha em mãos. Altair novamente ajuda a conter o ataque da vila e tem sucesso. Durante esse ataque, vemos uma das cenas mais legais do game, o primeiro salto de fé, quando Al-Mualim diz a seus inimigos que os assassinos não temem a morte. Após o ataque ser contido e após Altair ter quebrado todos os dogmas da Irmandade, ele é julgado por Al-Mualim em frente a toda a ordem, esfaqueado no estômago e condenado a renascer como um assassino iniciante e ao reaprendizado das regras básicas. Al-Mualim dá uma chance a Altair de se recuperar e se redimir, lhe dá uma lista com nove homens a serem assassinados, porém exige que Altair aprenda por si só o como e porque esses homens estão nessa lista. O último nome dessa lista era de Roblaire de Sablé. Até chegar lá, muito tempo havia se passado e Altair havia adquirido muito conhecimento. Mas o que Sablé disse viraria as coisas do avesso. Al-Mualim era, na verdade, um templário. Ao chegar em Masiaf, Altair percebe que os cidadãos de lá tinham entrado em uma espécie de transe hipnótico, graças ao poder da maçã do Éden, sendo utilizada por Al-Mualim. Em uma batalha surreal e sofrida, Altair acaba por derrotar o mestre dos assassinos, acabando assim com o transe da população. Ao tomar a maçã das mãos do mentor falecido, uma imagem holográfica da Terra é transmitida, com a localização das peças do Éden. Um tempo depois, em um ataque ao porto de Acre, Altair encontra-se com uma templária chamada Maria Thorpe. Uma templária sim, mas que futuramente se tornaria o amor de sua vida. Em 1195, Altair teve seu primeiro filho com Maria, esse seria Darim Abin Lahad. Em 1197, nasceu o segundo filho chamado Seth Abin Lahad, ambos assassinos. Naquela época, Abbas havia tomado posse do posto de mentor da Ordem dos Assassinos. E ainda aguardando seu ódio, Abbas armou para que fosse ordenada a morte de Seth e também de Maria. Após esse ocorrido, Altair se exilou da fortaleza. Nesse tempo, Altair envelheceu e obteve conhecimento para criar uma nova versão da Lâmina Oculta, capaz de atirar projéteis pequenos à distância. Ao retornar a Masyaf, ele descobriu que havia praticamente se tornado uma espécie de lenda, boa para algum, má para outro. Ele é o nosso mentor. E, além do Al-Mualim ou Altair, ele nunca nos derrubou. Nascimento! Altair não era um traitor. Ele foi derrubado, injustamente. De volta à vila, Altair encontra Abbas enlouquecido com o poder da maçã e acaba utilizando sua nova invenção para matá-lo e tomar o objeto de suas mãos. Com isso, Altair se torna o novo mentor da Irmandade. O tempo passa e, em 1257, os mongóis invadiram Masyaf. Durante o ataque, Altair, já idoso e quase inapto a andar, entrega seu códex e as chaves aos irmãos Polo, que visitavam a vila naquele tempo. Eles juraram escondê-los. Pouco antes deles partirem, Altair confessa que se arrepende de ter ficado com a maçã. Saindo dali, ele resolve que trancará a maçã em um lugar seguro, sua biblioteca. Ele vai até o local com Darin, seu filho. E, em uma última conversa, pede que ele aproveite sua vida com sua família e que vá junto com os irmãos Polo para Constantinopla. Go, son. Go be with your family. And live well. All that is good in me began with you, father. Após ter fechado a porta com segurança e depositado a maçã em um pedestal para nunca mais ser encontrada, Altair senta-se em sua cadeira para descansar um pouco. e até a minha pele. A CIDADE NOITE E de lá, ele nunca mais levantou. Altair nasceu para ser um assassino, viveu como um, cresceu impudente e arrogante devido ao seu enorme talento. Mas a vida lhe ensinou suas lições e por fim, ele morreu calmamente aos seus 92 anos. Sendo um dos homens mais inteligentes, respeitados e admirados que já existiram dentre os assassinos. O lendário Altair Abdelahat. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, de compartilhar nas redes sociais para todo mundo conhecer. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aguarde pelos próximos. Falou!